Olá, boa tarde! Estamos de volta com o Giro, agora com os destaques do Mundo dos Esportes. São 3 horas e 57 minutos. Para começar, notícias do futebol. Acontece hoje a maioria dos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Santos em casa, no Maracanã tem clássico Flamengo e Vasco, Paissandu e Fluminense se enfrentam em Belém, já em Fortaleza, a partida entre Ceará e São Paulo. Os times mineiros também enfrentam em campo nesta quarta-feira, em busca de vagas na quarta de final do campeonato. Às 7h30 da noite, o Atlético enfrenta o Figueirense em Santa Catarina. No jogo de ida, o Galo empatou em 1x1. Já às 10h da noite, no Mineirão, é a vez do Cruzeiro jogar contra o Palmeiras. Na primeira partida, a Raposa perdeu de 2x1. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado, o América Mineiro enfrenta o Luverdense. O jogo será em casa, na Arena Independência, às 7h30 da noite. E para falar em Brasileirão, vamos conferir a classificação dos times mineiros. Na Série A, o Atlético está na vice-liderança com 39 pontos. Já o Cruzeiro tem 22 pontos e ocupa a 15ª colocação. Já na Série B, o América Mineiro está em terceiro com 35 pontos. E olha só essa notícia. Um polonês que havia acabado de ganhar o Mundial de Atletismo em Pequim, acabou passando da conta na comemoração e quase ficou sem a medalha de ouro. O atleta bebeu tanto que na hora de pagar o táxi, na volta para o hotel, deu a medalha ao motorista. Quando percebeu o que tinha feito, o rapaz chamou a polícia, que conseguiu localizar o taxista e recuperar o objeto. Que sorte, hein? E assim terminamos o nosso Giro Esportivo de hoje. Mas não mude de canal, porque a nossa programação está cheia de coisa bacana para você. Até a próxima. Tchau.